Tem pai que adora sair perfumado, viu? Então aproveita agora pro Dia dos Pais, você que já começou a ver aí o presente pro Dia dos Pais. Olha, a Carla tá aqui comigo na Victoria Perfumes. É a primeira vez que vocês estão gravando, né, Carla? Primeira vez, gente. É uma importadora e tem, olha, muitas marcas de perfume aqui pra você. Principalmente pra você que quer vender, quer comprar pra revender, eles têm um preço bárbaro, viu? O pessoal compra aqui pra revender, sim. Agora pro varejo eles abriram também com preço muito legal. Aí, olha, o perfume que você quiser chegou, é só falar o nome. Isso. Né, Carla? Vem aqui que a gente separou alguns pra você aqui, olha. O Carreira, por exemplo, vai sair por quanto? R$40,50 ml. É um masculino super gostoso, né? Super vendido, o pessoal procura bastante. Pro Dia dos Pais é uma pedida boa. Aqui, olha, tem o Vare MC também. Aqui é o kit completo, né? Vai o perfume, a colônia. O shampoo, a colônia, o desodorante e a loção do corpo. Tudo isso aí por quanto? R$65,00. Por R$65,00, tá? Eles fizeram um precinho bacana aí já pro Shop Tour, pra promoção do Shop Tour também. Aqui, olha, vamos mostrar o Azarro. Ai, que delícia o Azarro, hein? O Azarro vai sair por quanto, o vidro com 30ml? R$20,00. R$20,00, tá bom? O bolero da Gabriela Sabatini, que tá ali, olha, embalagem bonita também, super gostoso, super fungão. R$30,00 vai sair por? R$17,00. R$17,00. Esse é famoso já, né? O da Gabriela Sabatini. Ali, olha, o Laguna do Salvador Dali. Também, olha que embalagem, gente, que interessante essa embalagem, hein? Tinha que ser, né? Do Salvador Dali. Por quanto vai sair essa? R$23,00 de 30ml. Esses aqui que eu te mostrei já estão com desconto, tá? O restante da loja pagou à vista, tem mais 5% de desconto. Se quiser dar um check-in pra 30 dias também, dá pra dar. Aceita cartão também, né, Carla? Aceita, cartão Visa e American Express. É facinho comprar aqui, é uma importadora, tem preço bárbaro, pra você que quer revender, pra você que quer presentear, vem correndo. Aproveita que tem também convênio com o estacionamento super amplo do lado, segunda, sexta, das 8h30, às 19h, no sábado, das 9h às 6h da tarde, no domingo até às 4h da tarde. Isso. Certo? Aqui é pertinho do metrô, 200m do metrô Santana, rua Duarte de Azevedo, 282 e o telefone qual é? 6959-8829. Bem.